Bom pessoal, já está disponível a versão mais recente do Zorio OS, a versão 17 e neste vídeo vocês vão estar aprendendo como baixar o arquivo ISO diretamente no site oficial do Zorio OS Com o arquivo ISO em mãos do Zorio OS, vocês podem estar criando um pendrive bootável para formatar o seu PC ou seu notebook e instalar a versão mais recente do Zorio OS numa boa Ou se vocês preferirem, se vocês ainda não conhecem o Zorio OS Vocês podem baixar o arquivo ISO e estar experimentando numa máquina virtual, por exemplo, como o VirtualBox Criar uma máquina virtual e testar e utilizar todas as funcionalidades do Zorio OS E aí, você gostando, vocês podem instalar no seu PC Eu já estou no site oficial do Zorio OS O Zorio OS é uma alternativa ao Windows e ao Mac OS projetado para tornar o seu computador mais rápido, mais poderoso e seguro E que respeita a privacidade Então, você tem aqui um preview aqui em imagens do Zorio OS Para quem não conhece o Zorio OS, ele é muito top Eu já fiz o teste aqui na minha máquina virtual, utilizando o VirtualBox E de fato é um soft muito top mesmo Então, vocês podem estar dando uma lida aí em todo o site para você estar conhecendo o Zorio OS Mas para conhecer de fato mesmo, é legal vocês baixarem o arquivo ISO e testarem em uma máquina virtual Vou testar no seu PC, caso vocês curtam, tá? Vou clicar aqui em Download Ele tem a versão Pro, mas eu baixei a versão aqui gratuita e me atendeu muito bem Já completona mesmo E tem a versão aqui Live Aqui abaixo ele mostra as comparações da edição do Zorio OS, Pro, Essencial e Live Eu vou clicar aqui para fazer o download do Zorio OS 17 Core, Download, Free, é gratuito Aqui ele vai pedir para você inserir o seu e-mail e clicar aqui para escrever Vou clicar aqui em Aceitar, mas eu vou clicar aqui para ignorar essa opção O download é iniciado automaticamente pelo próprio navegador E agora baixa, vocês estão aguardando até que o download seja finalizado E assim que o download for finalizado, o arquivo ISO de vocês vão estar na pasta Download Este computador, Downloads, o arquivo ISO de vocês vão estar aqui Beleza pessoal? Agora todo mundo simples, baixa, vocês estão aguardando até que o download seja finalizado E com este arquivo ISO em mãos, vocês podem estar criando uma máquina virtual Criando um feedback bootável, assim como eu mencionei lá no início do vídeo Gostou da dica? Deixe o joinha Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades Nos encontramos, até a próxima dica e tchau pessoal!